E esses carrinhos é bonitinho, mas né, vamos falar. Isso aqui é o que, Rocket League? Corrida do Brioco. Corrida do Brioco. Corrida do Brioco doido. O meu não tá personalizado, hein. É nem o meu, velho. Corrida do Brioco. Vamos embora, mano. O que foi? Eu tô sozinho na frente. Vai começar a bater já, seus bichos. Nossa, eu não bati em ninguém, velho. Vocês estão doentes. Parece que eu passei muito. Olha o Krois, olha. Krois é quadro, Krois é quadro, Krois é quadro. Vai se foder, mano. Mano, eu vou jogar só a Corrida do Cortávio. Krois é sujo, né, velho? Não, cara. Não faz isso. Nossa, olha o Torraça, velho. Vamos jogar sozinho aqui, ó. Moleque, temos bola aí. Pera aí, cara. Para, Raquel. Para, Raquel. Caralho, foi você que chegou empurrando aí. Que da hora. Não fiz nada com você. Olha que caralho, cara. Porra, achei que ia ser Rocks League mesmo, mano. Também empurrou ali nas bolas lá, mano. É, fi? Acostumou com o Forza, fi? Aqui é porra sujeira, mano. Aqui só tem gente suja, Stereo. Não, Stereo lá no Forza. Quando os caras só dão uma raladinha nele, já chora aqui, então... É, eles se ligaram aqui, tem vários caminhos, né, pela corrida ali. Não, cara. Não derrapa, lixo. Ah, Cro... Pô, deu uma derrapadinha ali, porra. Errou ali, hein. Foi bom não, foi bom não. Eles perceberam que tem caminhos alternativos, né? Nossa, que delay, velho. Torrada tá com delay, não é possível, velho. Ela tá concentradão na corrida, ele não tá nem pensando no que a gente fala. Tô nem pensando no que vocês estão falando, exatamente. Nossa, mas vem a Raquel, velho. Sai, sai. Eu rodei também, cara. Mudou também, Stereo? Foda aí. Fui acompanhar esse traçado lixo aí. Se o profissional mudou, tô tranquilo. Caralho! Caralho! Porra, olha isso. Vocês viram um bagulho da hora aí, da corrida? Que personalização. Tem uns caminhos alternativos, velho. Tem uns caminhos alternativos, velho. Tem uns caminhos alternativos, mó da hora. Não, mentira, sério. Sério, eu não posso jurar, velho. Meu Deus! Tem uns caminhos alternativos, mó da corrida. Vocês viram isso? Tem o quê? Caminhos alternativos? Tem caminhos alternativos. É, os caminhos alternativos. Vocês não viram, não? Mas tem Bucetilde? Hã? Tem Bucetilde. Bucetilde. Hã? O Stereo? Rocket League? Acho que é o Cavaco que tá atrás de mim. Caminhos alternativos. Pior que os caras falaram tanto Rocket League. Eu tava acreditando também. Vamo lá, não. Eita! Uma parada da hora que eu achei aqui. Esses caminhos alternativos aqui. A bola ali. As bolas. As bolas ali. Caminhos alternativos. Não sei se o Torrada percebeu, velho. Não, nem percebi, velho. Tem isso aqui? Tem. Tem. Tem que bater em mim, velho. Faz isso. Tem que ser Raquel. Lixo mesmo, cara. Eita! Não, caraca. Ah, porra. Vai tomar no cu também. O que é? Então, deixa eu falar. Vocês estão fazendo uns caminhos alternativos? Ah, caralho. A gente estragou a menina, mano. Estragando a menina. Puta que... Estragou a menina, tá vendo? Cara, vi um cara lixo. Bate. Não, não faz jeito. Bate de novo. Ah, não sei, mano. Eu não confio, não. Você confia? Não tenho culpa do lego. Eu sou internet. Mas sabe o que você faz, Raquel? Vai pelo caminho alternativo. Eita, sim. Eu ia falar isso, mas nunca vi alternativa. A vida é feita de alternativas, né? Corrida não seria diferente. Exatamente, exatamente. Mano, o cross está muito na corrida do mudinho. Eu vou com você aí, Bruno. Eu vou com você aí, Bruno. Você não está nem respirando. Você não está nem respirando, cara. Não está nem respirando, cara. Não está nem respirando, cara. Ah, tem caminho alternativo. Ah, você não percebeu ainda, Bruno? Cara, eu vou com o cara. O famoso... Adeus, caralho. Aí, ó. Falou só no final para falar. Falou adeus. Corrida do mudinho é porque ele está ganhando. Você tragaça lá. Ah, não. Caralho, cara. Por que a roda é tão fácil, cara? Ó. Você é burro. Acabou ele também. Ah, não. Falei direito. Mano de corrida... Maneira, velho. Na moral. Maneralha. Nossa, que raiva, velho. O Karma agora foi muito rápido, mano. Muito bom, eu sei. Muito bom, eu sei. Muito bom, eu sei. Nossa, o Karma trabalhou de uma forma excelente agora. Que absurdo. Não, não, não. Não posso dar um encer agora, velho. Para, cara. Não faz isso. Acabrei esse. Porra. Muito bom, hein. Muito bom. Muito bom. Gostei, gostei. Muito bom. Boa, boa, boa. Sabe qual foi a melhor parte da corrida? O caminho negativo? Eu não consigo falar. Caralho. Eu sei que sou muito filho da puta. Você gostou? Caminho alternativo. O pior é que eu peguei uma vez e me fodi, velho. Não gostei, não. Não gostei. Nossa, Raquel, beijando o... Caralho. Sei que você falou assim, ah, tá derrapando. Como é que foi assim? Nem lembro mais. Nossa, caralho. O Alzheimer tá comendo solto aí. Tá igual torrada. Aí você falou, ah, por que carrinho vira tanto? Falei que você é burra. Fui lá e girei.